O sol nasceu e o sabiá cantou Vira a verdade, a esperança de quem sonhou Há tanta história nessa terra pra gente preservar E o nosso futuro amanhece de um novo olhar As margens do Buranê, vejo o futuro a brilhar Por tu precisa de alguém que queira o nosso bem As margens do Buranê, vejo o futuro a brilhar Por tu precisa de alguém que queira o nosso bem De todo canto já se sabe A escolha certa é se fazer Da jaqueira barra velha De caraíva ao mucuji Da falésia que se ergue Do rio que corre pro mar De Trancosa ao Arraial da Santa Que faz o povo todo acreditar As margens do Buranê, vejo o futuro a brilhar Por tu precisa de alguém que queira o nosso bem As margens do Buranê, vejo o futuro a brilhar Por tu precisa de alguém que queira o nosso bem A mudança não vem do nada Mas começa com a esperança Nosso povo de ponta a ponta vive na perseverança Sabemos a estrada é longa e a caminhada às vezes cansa Mas é bom saber que tamo junto nessa dança E você vai entrar nessa dança Ei, quem dorme sonha, quem trabalha alcança E semeando bem cê colhe o que cê planta Aham, vamos se unir que a gente se levanta Dona base de água Dona base de água Obrigado.